Olá, meus irmãos! Estamos aqui hoje para dar a vocês a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo com a liberdade da penteca e a pedir a vocês 10% do salário, não só do salário, mas de todos os rendimentos para que a gente consiga realizar a obra do Senhor comprando apartamentos e fazendas e tudo mais que nós precisaremos para a nossa vida e para o nosso conforto. E é por isso que eu digo, como é que vocês estão, criançada? Então, de boa, Lino da Arena na área aqui, trazendo para vocês o vlog diário. Eu estou tentando achar onde raios está acontecendo essa porcaria dessa live para eu conseguir pegar as perguntas. Ah, achei! Pronto! Salve, salve! Vamos dar os salves aqui. Deixa eu tirar, deixa eu tirar... Cadê? Abrir em outra janela. Fechar essa janela. Vamos lá! Tem pouca gente hoje, mas eu já imaginava. Fala, Irino de Boas, na Alagoas. Fala, Breck. Caiu bem na hora que cheguei? Caiu não, filho. Tamo aí, Paulão. Alex Dolph. Amém. Riscas, facas... Opa, Nino. Nossa, tem pessoas com nome estranho agora. Henri Calado. E aí, Calado? Eu sou amigo de um cara chamado Tiago Calado, cara. Você é irmão dele? Bruna ZV, do BMX. Fala um pouco sobre... Nossa, os caras já começam. Não falei em bom dia. Já vem nas perguntas. Nino é foda. Puta que pariu. O que é isso? Cadê? Opa, quero fazer parte dessa igreja. E aí, Nino? Putz, live bem na hora do almoço. Oi, bom dia. Eu falei ontem, Berzé. O que eu ia fazer live na hora do almoço? Boa tarde a todos. Salve, Nino. E aí, Guilherme, Thiago, Velado... Ah, é Velado. Não é calado. Falei besteira. Alex Dolph. Pássaro. Risca-facas. Núbio Macedo. Leverzeck. Nanda. Henri Calado. Lady Metal. Jason. Igor. Della. Serra. Bruno. BMX. Henri Calado de novo. Risca-facas de novo. Paulo. Bruxo diferente. Salve, Nino. Finalmente conseguiu comprar live. O YouTube estava de brinks. Ah, esse YouTube é cheio de graça, tá ligado, meu? Primeiro que ele faz assim, ó. Quando eu estava fazendo os vídeos lá que eu falava muito palavrão, ele começou a desinscrever as pessoas menores de idade. Então eu perdi inscrito pra caramba. E é isso, né? Agora eu parei de falar palavrão e o número de inscritos voltou a crescer. É assim que fununcia a vida, né? Ou você faz o que os caras mandam, ou você não faz, né? Tinha várias pessoas sendo desinscritas no canal. Crianças. Eu pensei no seguinte, né? Eu ia fazer pra vocês o vídeo de hoje falando a respeito do livro dos mortos. Né? E eu tô afim de fazer a live de hoje falando do livro dos mortos. O que vocês acham? Eu nunca fiz uma live temática dessa forma. Eu tô com o meu roteirinho meio escrito aqui. Vem cá, Tud. Que eu ia fazer o vídeo, né? Mas eu tô perguntando pra vocês o que vocês acham. Vem, Tud. O que vocês acham de eu fazer o vídeo, em vez de gravar o vídeo e editar o vídeo, etc e tal, fazer aqui na live diária. Não, na live diária. Na live de hoje. O que vocês acham? Elaine gostou do tema. Ô, Elaine, a pergunta é vocês gostariam que eu fizesse o vídeo agora? Ou vocês preferem que eu faça um vídeo de quarta com o tema? Ninguém vai se pronunciar, então eu vou fazer o que eu quiser. Seguinte, vamos falar então do livro egípcio dos mortos. De nada. Vamos lá, Jason. Vamos fazer. Acho um bate-papo aqui interessante. Legal mandar brasa. Faz agora. Acho que seria melhor a live. Live que você tá falando, calado. É sem esse tema, né? Acho que a maioria tá achando que é mais... Tá empatado, na verdade. Dois acham que... Boa ideia que seja agora. Então, três contra dois. Quem chegar a cinco, o primeiro vence. Boa. Manda bala na live que vai rolar perguntas. Três a três. Quem chegar a cinco, o primeiro vence, hein? Fala, grande Július. Vamos lá, vamos lá, que eu quero saber a opinião de você. Se bem que a gente tem poucas pessoas presentes, só tem vinte e oito. Faz agora. Quatro a três. Fala, Edson. Live com tema. Não live com tema. Não entendi, hein? Você não quer a live com tema ou não? Pra fazer a live com tema. Dá-lhe live. Quatro a quatro. Então, falta um voto. Quem chegar a primeira cinco, ganha. Live. Live tema. Live. O que que é uma live tema, Tiagão? Live. Com tema. Ah, meu. O negócio hoje tá... Tá... Vou falar do Todd, então. Ó, o Todd. Ele é irmão da peteca. Ele desenvolveu um estilo de combate chamado petecotedô. Live com tema. Uma legião de demônios. Pediu o livro dos mortos. Ah, gente. Live com tema. Caraca. Tá, tá, meu. Tá meio pau a pau aqui, cara. Que coisa, hein? Eu não sei. Meu Deus do céu. Já sei. Vou perguntar. Vou consultar os astros e perguntar pra grande deusa. Mô, o que que você acha? Eu tô aprendendo. Tantufas, de verdade. Não, pra mim, tanto faz. A Ana falou pra eu fazer do livro dos mortos, então eu obedeço a minha esposa. Vamos falar, então, do livro... Na verdade, assim, ó. Eu acho que vai ser bacana, gente. Vamos falar do livro dos mortos. Vocês vão colocando... Eu nunca fiz isso. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Porque conforme eu for falando do negócio, vocês podem ir colocando as perguntas sobre o tema aí. Eu acho que vai ser... Deus, a Ana, a Lídia. É isso aí. Eu acho que vai ser bem legal. Bom. Primeiro lugar. Então vamos introduzir a história. Aliás, vai ser muito legal porque vocês vão... É... Vão ver como eu faço um vídeo. Eu acho isso muito legal. O que que vocês acham? Aliás, vamos pro estúdio? Em vez de fazer... É que aí eu não vou ter o comentário de vocês. Então não. Então vamos ficar aqui mesmo. Vamos fazer, então, que vocês vão ver mais ou menos como é que eu faço. Olá, Michelle Keller. Eu acabei de dar uma bronquita na Michelle. Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer o vídeo dos mortos. É... Seguinte, eu peguei alguns autores pra falar disso, tá? Mas eu tô me baseando muito num documentário do History pra falar disso, tá? Inclusive, os autores, eu cheguei a pesquisar o material deles, mas... Esses autores, eles foram citados lá no documentário do History, tá? Eu já vou adiantar pra vocês logo de cara. Olha, eu tenho fã em Portugal. Obrigado, Jô. Eu já vou falar logo de cara. Que... Aliás, antes de eu começar, tá? Quem quiser, eu vou... Eu vou... Obviamente, eu vou tentar responder todas as perguntas que forem aparecendo, tá? Mas o melhor jeito de vocês me chamarem no chat é fazer o tal do superchat. Porque aí aparece destacado, ele fica pulando aqui pra mim e eu vejo, tá? Senão pode ser que eu perca as questões. Então tem o superchat, você pode doar um real. Não tem importância, tá? Aí eu consigo ver que tá aqui, que você tem uma necessidade de resposta da pergunta e eu abordo, beleza? Então vamos lá. Então eu peguei esse documentário do History, que ele não é muito bom, porque ele se prende mais em falar a respeito do cara que descobriu o livro dos mortos mais importante hoje em dia. Que é... Deixa eu ver se eu acho o nome do cara. Acho que é Nye. Anne. É o livro dos mortos de Anne, tá? Mas ele perde tanto tempo falando do cara que achou isso, que é o... Foi, sei lá, funcionário do Museu Britânico e a briga do Museu Britânico com o pessoal da França, que ambos tomavam conta do Egito naquela época, né? O Egito era a minha propriedade deles. Então, eu peguei as informações importantes, fui fazer uma pesquisa paralela com relação a esse documentário e vou trazer pra vocês aqui o que eu descobri, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar, os livros dos mortos, eles começam a aparecer no Egito na época de paz. O Egito, ele começa numa época bem atribulada, com muita guerra, com os povos ao redor ali, até, por exemplo, a fundação do Baixo e do Alto Egito, né? O Baixo Egito é o mais perto da Foz do Nilo, o Alto Egito é mais longe da Foz do Nilo. Então, até essa unificação, inclusive, entre Alto e Baixo Egito, teve muitas batalhas, muitas coisas assim. E o pessoal não se preocupava muito em fazer o livro dos mortos. Entretanto, na época da paz do Egito, numa época mais calma do Egito, eles começaram a ter pensamento, já que eles não precisavam pensar em guerra, em fome, em desgraça, as coisas todas, começaram a dar um pouquinho mais de importância a pensamentos de cunho filosófico, inclusive no que vem depois da morte, de uma forma um pouco mais intensiva, tá? Nesse contexto, foi escrito um tal de Papiro de Âne. O livro dos mortos, ele é uma espécie de Bíblia, tá? Ele é um livro sagrado que conta para as pessoas o que elas precisam fazer. Então, é um livro de instruções no pós-morte e de encantamentos para facilitar o pós-morte, tá? Então, segundo os egípcios, depois que a pessoa morre, existe uma série de provas e de coisas a acontecerem, de coisas pelas quais os mortos passarão, e o livro dos mortos dá uma série de dicas e encantamentos para que as pessoas passem por isso. Então, um exemplo mais bacana, que é o mais famoso de todos, é quando o camaradinha lá, o deus da morte lá, que eu esqueci o nome dele, mais pra frente eu vou abordar ele, ele pega o coração e pesa com uma pena, né? Porque, para os egípcios, o coração era o centro da alma, era onde tudo que está de importante ali no... na vida da pessoa é armazenada. Então, eles pegavam o coração do morto, colocavam na balança, tinha que pesar a mesma coisa, nem mais e nem menos, que a pena da verdade. E aí você passava. O livro dos mortos dava um jeitinho de burlar isso, tá? Entre outras provas todas aí, que eu vou abordar lá na frente. Mas, é importante que vocês saibam que, como o livro dos mortos era uma espécie de manual de instruções para os mortos, não existe um só. Existem vários. Eles eram feitos sobre encomenda. Existe, na verdade, para a gente o registro de que foram achadas mais de 25 mil cópias desse livro, o mais antigo datando de 1500 a.C. e o mais velho, século IV, já na nossa era, tá? O livro dos mortos é composto de, basicamente, 65 orações, o Diana em particular, 65 orações e encantamentos e mais de 150 ilustrações coloridas. e é um dos mais longos pergaminhos encontrados no mundo. Tem 24 metros, ele completamente aberto e inteiro. Foi trazido do Egito em 1887 pelo Dr. Ia Wallace Budge. E eu vou ter que falar desse cara um pouquinho mais pra frente, tá? Segundo o que nos conta, a lenda, e eu já vou explicar porque que é uma lenda, ele foi encontrado em Luxor, hoje chamada de Luxor, antigamente chamada de Tebas, e contém as confissões negativas e é, provavelmente, a origem dos sete pecados capitais da Igreja Católica, tá? No livro dos mortos, entre as orações e os conjuros lá que tem, encontra-se essas tais negações, de confissões negativas, que é uma lista... Você tá queimando alguma coisa aí? Que é uma lista do que as pessoas não poderiam fazer pra passá-la pela pena de Anubis, pela balança de Anubis que algum inscrito deixou aqui, muito obrigado, tá? Então, diz esse professor... Deixa eu pegar aqui... Wallace Budge, ele descreve na sua autobiografia de que, provavelmente, essas confissões negativas foram as que deram origem aos dez pecados capitais, aos dez pecados, né? A lista dos dez mandamentos da Igreja, tá? Segundo também o historiador e egiptólogo Zahi Hawass, o livro dos mortos é o primeiro estágio da nação humana sobre o pensamento do pós-vida, tá? Provavelmente, o Egito foi o primeiro povo que escreveu alguma coisa a respeito da sua percepção do que acontece no pós-vida. E... também, segundo a historiadora... o historiador Stuart Tyson Smith, que é PHD em Egiptologia, dentro do pergaminho do livro dos mortos tem a origem entre os textos mais antigos é... o livro dos mortos tem... ele veio, né? De livros de textos... aliás, o livro dos mortos são textos mais antigos inclusive que os textos funérios das pirâmides, né? Que datam o livro dos mortos da quinta dinastia e o... o... ah não, desculpa. O livro dos mortos ele é originário aparentemente dos escritos mortuários das pirâmides. Os escritos mortuários datam da quinta dinastia e o livro dos mortos da décimo oitava, tá? Os livros dos mortos eram criados em instituições chamadas Casas da Vida onde os hierofantes, os sumo-sacerdotes eles aprendiam e ensinavam aprendiam e escreviam a respeito dessas coisas todas que a gente tem contato hoje. O livro dos mortos era obtido de duas formas. A primeira delas era o que eles chamam os egiptólogos chamam de encomendas especiais. Ao longo do livro dos mortos várias vezes aparece o nome do encomendador quem encomendou o livro dos mortos, tá? Então, no caso do Anny aqui que é um dos livros várias citações são feitas inclusive as magias que eles davam são adaptadas com o nome do autor com o nome do solicitante do Anny, né? Esses livros eles diziam que demoravam até dois anos talvez um pouco mais até pra ficarem prontos e eram muito caros eles custavam mais ou menos seis meses de aluguel é tipo um imposto brasileiro sabe? O que você paga pro governo é o que eles pagavam pra fazer um livro dos mortos e outra a outra forma de você ter esse livro eram livros pré-escritos esses livros pré-escritos provavelmente datam de um pouco mais tarde no período do Egito calmo, né? Então, os sacerdotes lá, os eurofantes eles escreviam um monte de livro e aonde devia entrar o nome do solicitante eles deixavam em branco só pra preencher depois com o nome da pessoa que comprou esses provavelmente eram mais baratos eles eram de pronta entrega né? Então já tava feito ali e eram de menor qualidade eles eram feitos em papiro papiro pra quem não sabe é uma planta tá? é uma espécie de caniço né? aqui no Brasil pelo menos aqui em São Paulo a gente tem uma coisa que é muito parecida com papiro que é eu esqueci o nome mas é uma plantinha que dá bem em beira de rio em pântano em beira de rio ele tem um caniço longo e no fim assim ele tem uma bucha né? eu lembro quando eu ia pro interior o meu pai ele me zoou me zoava sempre me zoou uma vez com isso na verdade não dá pra cair duas vezes nisso ele fala olha só que gostoso esse negócio aí quando você colocava na boca ele puxava aquela esponja toda vinha pra sua boca enfim eles pegavam essa folha e deixavam secar depois eles iam cortando assim fazendo várias linhas trançavam essas linhas na forma de um papiro tá? papiro é o nome de uma planta então e essa planta por ser oriunda ali da própria região alagada do nilo mas é uma região que é bastante quente ela era super boa pra permanecer inteira por anos assim então por centenas de anos os papiros conseguem ficar inteiros ali no Egito tá? no Egito a gente precisa entender também que a própria escrita a própria língua do egípcio ela era tratada como uma coisa mágica na verdade isso acontece em todos os povos antigos praticamente tá? a gente pode ir pro norte por exemplo nos vikings né? no povo que a gente chama de viking nos nórdicos lá as runas eram tratadas como uma coisa mágica né? Odin falava que era na lenda de Odin quando ele encontrou a runa que era a coisa que traria o conhecimento a todo mundo etc e tal e na verdade traz só que aí a gente claro perverteu esse significado né? e hoje transforma cada runa como se fosse um negócio mágico na verdade o negócio é mágico porque é o que permite outras pessoas terem acesso a mesma informação mas voltando no Egito a profecia a letra tinha a língua tinha uma questão de mágica então ela tinha o poder de criar conforme o cara escrevia isso criava a realidade deles é e isso tá presente também novamente no evangelho né? eu já citei os 10 mandamentos da igreja agora tô citando a importância da linguagem para esses povos antigos né? a gente tem na questão do evangelho no princípio era o verbo né? então a fala a linguagem tem importância para os cristões cristãos e também provavelmente isso foi pego lá do Egito eu falei lá atrás que o livro ele era constituído das palavras dos hieróglifos né? das letras e também de imagens né? essas imagens são chamadas de vinhetas geralmente você tem tipo um papel na horizontal assim então a parte de baixo era só escrita e a parte de cima eram as vinhetas essas vinhetas tinham poderes mágicos também capaz de determinar o desfecho da vida pós-morte do proprietário tá? então na verdade é como se ela fosse um reforço uma a pessoa está desenhando como ela quer que aconteça no pós-morte dela essas vinhetas eram muito importantes o livro também continha um guia para a vida pós-morte além dos esconjuros essas coisas todas tá? isso porque o espírito segundo os egípcios como eu disse precisava passar de uma série de testes e uma coisa muito interessante que vocês tem que levar é que o pós-morte dos egípcios é diferente do pós-morte para a gente tá? a gente compreende como? quem é espiritualista né? nós morremos e automaticamente nós aparecemos no pós-morte já vivos né? como nós mesmos e aí a gente tem a nossa vida pós-morte nosso período de erraticidade segundo o espiritismo né? pros egípcios não tá? pros egípcios existia uma espécie de intermeio entre o ato de você morrer e o ato de você renascer nos mortos então você morria na carne você acordava em algum lugar aí você você passava por uma série de testes que a gente pode chamar de purgatório e depois você renascia na vida pós-morte entendeu? que você vai renascer nos campos de trigo se eu não me engano nos campos de centeio sei lá eu vou falar pra vocês mais na frente mas a ideia era essa tá? então você morria aí você acordava na sua tumba passava por uma série de testes que esses testes serão ajudados pelo livro dos mortos e no final se você passasse de todos os testes o último sendo lá o pesar o coração na balança de Anubis você passaria pra vida pós-morte engraçado que essa vida pós-morte deles se dava num campo de trigo de centeio eu já vou falar direitinho o que era pra vocês tá? deixa eu ver se eu acho já aqui campo dos juncos tá? e nesse campo dos juncos você ia trabalhar pros deuses eternamente então uma das coisas que tinha no livro dos mortos era a forma de você criar escravos então você levava vários bonequinhos lá com você de argila e esses bonequinhos segundo o livro dos mortos você poderia criar escravos pra você lá pra eles trabalharem pra você e você não precisa trabalhar no além da morte tá? o livro dos mortos inteiro ele tinha cento e sessenta cento e oitenta e seis passagens exatamente só que você escolhia qual passagem que você queria dada a necessidade então por exemplo esse negócio aí de você não precisar trabalhar era opcional você podia escolher se ia lá e também você escolhia as coisas que você ia colocar no seu livro de acordo com seus pecados era um livro montável pra você encomendar o livro dos mortos você ia até a casa dos vivos chamava um hierofante ele ia conversar com você por um longo tempo pra ver tudo isso e ia sugerindo as coisas o processo de compra de um livro dos mortos ele era muito muito demorado era muito muito difícil e era muito muito caro dizem as lendas inclusive alguns historiadores falam que esse livro ele era uma forma na verdade do tempo ganhar dinheiro porque se eu inventar uma história aqui de que vocês quando morrerem podem ter uma vida feliz e eu cobrar pra vocês isso provavelmente vocês vão me pagar se a gente fosse tão focado nesse tipo de coisa mas o livro dos mortos ele também representa uma quebra de paradigma no pensamento egípcio porque até a confecção do livro dos mortos só os faraós teriam direito a vida eterna teriam direito a acordar no pós-vida por isso que no Egito no early Egito no primeiro período do Egito só os faraós eram enterrados em pirâmides em tumbas cerimoniais assim depois da confecção do livro dos mortos isso foi estendido a classe média com a questão da encomenda dos livros especiais e depois pra classe mais baixa com os livros pré-fabricados então o céu foi democratizado digamos assim aparentemente também essa quebra de paradigma aqui de que todo mundo pode ir pro céu influenciou na percepção judaica do céu porque a percepção dos egípcios do céu como eu falei pra você do campo de juncos era uma coisa muito bonita onde você encontraria a família você teria o descanso eterno essas coisas todas que é exatamente a descrição do céu judeu aliás parece também que as imagens tudo isso aqui tudo segundo os historiadores aqui que eu falei o Zahir Havas e o Stuart Tyson Smith que é um PHD segundo esses dos historiadores até a história de Jesus teria sido influenciada pela história de Isis na verdade Maria Madalena seria Isis porque a imagem deles o jeito que eles seguram agora segundo o Bud o jeito que eles seguram o menino Jesus é exatamente o jeito que Isis segura e a relação que Isis tem com o faraó um dos ritos mais importantes do pergaminho dos mortos era o da abertura da boca que chamava logo que você morria quando você estava entrando no período de você morreu você acorda no pós-vida antes de você ir para a vida eterna você acorda no pós-vida você vai passar por todos aqueles testes você acorda com bocas olhos e ouvidos tapados talvez por causa da mumificação não sei mas você acordava desse jeito e o primeiro ritual era o de que era feito por Anubis era o de abertura da boca que abria na verdade isso permitia que o corpo físico que está mumificado se tornasse o veículo do espírito morto isso indica que provavelmente as pessoas não abriam as tumbas depois que enterrou as pessoas o objetivo era alcançar o campo de junco onde você viveria em paz por toda a eternidade isso é o que eu tenho para falar nas questões históricas do livro dos mortos eu estou vendo que está pipocando um monte de questão aqui mas como eu falei para vocês eu só vou parar para responder essas questões hoje porque eu estou fazendo um vídeo particular se vocês fizerem um super chat porque aí vocês estão pagando é injusto da minha parte ignorar vocês mas agora as minhas considerações a respeito do assunto como sempre na segunda e última parte do vídeo todão puxa a transição aí bom eu acho o seguinte quando a gente fica para mim o que é mais claro e mais pesado nessa questão do livro dos mortos é a facilidade que a gente tem de controlar pessoas a partir de suas eu estou bem ruim com palavras hoje a partir de suas crenças não é crenças a partir de suas ai Deus esqueci o nome mas a partir de suas crenças vamos dizer assim dos medos que as pessoas tem das coisas que elas não conhecem você não sabe o que vem no pós-morte inclusive no documentário do History que eu citei lá no começo eles dão uma importância muito grande a percepção de Anne com relação ao pós-morte quando você tem medo e o medo geralmente vem da desinformação você é alvo fácil de aproveitadores tá então por exemplo como foi citado pelos estudos ali as pessoas acham alguns historiadores acham que o livro dos mortos só se popularizou porque os sacerdotes impunham isso para as pessoas comuns como a única forma delas gozarem de uma vida eterna legal então eu sempre falo aqui para vocês olha vamos estudar vamos olhar as coisas com uma visão menos mitológica menos crente das coisas vamos observar o mundo vamos né justamente por quê? para ficar mais difícil das pessoas se aproveitarem de vocês né se vocês são ignorantes e eu estou falando ignorante vamos primeiro dissociar essa palavra tá ignorância não é ofensa eu sou ignorante em vários assuntos tá você fala para mim menino eu vi uma bolotinha na barriga da minha cachorra o que que é? eu vou falar não sei eu sou ignorante com veterinário tá ignorância não é uma crítica destrutiva ser ignorante todo mundo é em algum lugar da vida tá eu sou ignorante com regras de futebol eu sou ignorante a fazer chimarrão eu não sei fazer chimarrão eu sou ignorante a sei lá jogar fifa eu sou ignorante com questões de economia a Ana que toma conta do dinheiro aqui de casa porque eu sou um completo idiota com isso enfim sou ignorante em muitas coisas isso é o estado natural do ser humano tá que é diferente de burrice burrice sim é uma ofensa tá mas não uma ofensa no sentido de eu estou querendo te humilhar é uma ofensa que você faz para você mesmo você ser burro é ofensivo para você porque o burro é aquele que não sabe não sabe que não sabe portanto não quer aprender é aquele que você conversa coloca argumentos e o cara não consegue nem perceber que ele está errando ontem eu coloquei um post no facebook explanando muito bem esse caso a pessoa me condenou pelo fato de eu discutir com religiosos aí quando eu falei que eu achava que não tinha nada a ver porque eu tinha que discutir ele falou que discutir era perda de tempo e aí ele começou a discutir comigo que discutir era perda de tempo e aí no final das contas eu percebi que ele não sabe o que quer dizer discutir entendeu o burro vai nesse lado então ele nem sabe que não sabe o que ele está falando e aí é uma coisa um pouco mais solitária você se torna arrogante por ser burro né mas então voltando ao tema as pessoas fica muito fácil de se aproveitar de vocês de nós pessoas quando nós somos ignorantes então você tem por exemplo você não entende como é que é o processo da vida pós-morte né de trato com espíritos então é muito fácil alguém chegar pra você e falar olha sua vida não anda porque tem um dementado na sua casa tem um bestial na sua casa ele tinha que ser aproveitando de você você fica impressionado você é ignorante você leva em conta o que a pessoa está falando sem colocar nada na balança né e aí a pessoa ganha um poder sobre você esse poder pode ser de origem financeira mas também pode ser de origem outras tantas né a pessoa pode simplesmente ter uma questão com o próprio ego então eu controlar vocês por exemplo você causa uma certa veneração de vocês por mim pela ignorância nesse caso nesse exemplo que eu dei vocês vão me venerar e isso faz bem pra caralho pro meu ego né ou a mão da porra vocês vão fazer mal bem pro meu ego por isso que geralmente as pessoas que estão um pouco acima da pirâmide seja lá de que vertente que eu tô falando essas pessoas tendem a me odiar porque eu tiro esse poder das pessoas a partir do momento que eu dou argumentos pras pessoas que estão aqui no canal né eu sempre falo pra vocês eu não sou o representante máximo da verdade principalmente nesses assuntos o que eu faço é eu pesquiso assim como eu pesquisei pra vocês trago informações que são informações de historiadores trago informações de base filosófica de base mitológica de base tarará mas ainda assim é um ponto que vocês têm que levar em conta isso provoca em vocês ou pelo menos deveria a necessidade de aprender quando vocês aprendem esses caras que estão no topo da pirâmide perdem o poder sobre vocês perdendo o poder sobre vocês eles perdem perdem primeiro a questão egóica né das pessoas venerarem e segundo por consequência a questão financeira então não seja um ano da vida aprenda pesquisa inquira pergunte tira dúvidas pra você não se tornar mais um manipulado com um bestial na sua casa beleza? espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje eu fico pra vocês abraço vamos abrir pra perguntas um pouquinho aqui eu vi que vocês mandaram um pouquinho um montão de perguntas ô Jorge eu estrago eu estrago as histórias mas eu invento histórias novas você tem os dois livros os meus dois romances aliás Jorge você vai continuar no curso no sul eu preciso saber porque a Michelle tá ficando maluquinha aqui pra organizar isso tudo tá? vai continuar então Mi temos mais do Jorge anota aí acho que o filme da múmia distorceu a visão das pessoas sobre o livro dos mortos o Leberzek não é o filme da múmia que distorceu as pessoas não é a própria pessoa que distorce porque aquilo é um filme um filme não tem nenhuma obrigação de ser baseado em fatos reais assim como o código da 20 o livro sabe? só que as pessoas tendem a ver isso então na verdade não é culpa do filme não é culpa de quem tá assistindo e faz isso o burro seria então aquele que não quer se abrir para aprender provavelmente o tipo de pessoa que tem medo desconhecido justamente por isso que o evita não é uma questão de medo é uma questão de preguiça fazer chimarrão é mais fácil que miojo isso que dá um oceanógrafo maranhense ter sido orientado por uma pesquisadora gaúcha olha ele quer que eu fui pouco pro sul velho então na verdade na verdade eu nunca tomei um chimarrão de verdade a última vez que eu fui pro sul que fui numa palestra lá na cidade do Jorge eles não fizeram chimarrão eu nunca tomei chimarrão de verdade então eu já tomei chimarrão mas eu nunca fui lá no Rio Grande do Sul tomar chimarrão sabe nunca fui lembrando que estamos fechando o grupo para as aulas da EGOM em Porto Alegre exatamente o que o Carlos Gressler falou a gente está fechando novamente o grupo para a EGOM em Poa em Porto Alegre tá a gente tinha um grupo fechado só que eu enrolei para começar porque eu precisava terminar a turma do Rio e terminar as turmas de São Paulo para abrir um dia para ir lá sem prejudicar ninguém abrir agora então muitas pessoas não podem mais fazer e a gente reabriu as inscrições para o EGOM Porto Alegre tá deixa a mensagem para mim lá no grupo do canal ou melhor ainda você entra no site escola do grande dirente.com.br lá na parte de inscrição tem para você escolher Porto Alegre deram a sensação de que tudo aquilo era mais pura verdade extremamente mas você viu que no fim do livro do Dan Brown tem uma coisa falando o que é verdade o que é mentira livros de morte tibetano trata praticamente a mesma coisa e no caminho pós morte se bem que aqueles anjos e demônios foi o melhor porque os Illuminati não existem de verdade na verdade os Illuminati existem sim eu tenho alguns amigos Illuminati mas não é nada daquilo Leonardo Gonçalves sem notificação boa tarde gente boa tarde você perdeu todo o vídeo depois vai ficar no ar esses tempos eram as ordens secretas do olho de Horus não tenho como te afirmar isso com certeza porque se é uma ordem secreta não tem como a gente saber de verdade é sempre necessário ter um mestre para começar a aprender sobre magia ou aprender por si mesmo é válido cara é sempre necessário ter um professor para aprender português ou você consegue aprender português sozinho dentro da história ah beleza poxa cheguei no fim também perdi tudo fala um pouco sobre ritual e dogma de alta magia ritual e dogma de alta magia é um livro escrito pelo Eliphas Levi que ele traz algumas informações sobre as suas percepções de alguns símbolos magísticos quando estou falando de símbolo estou incluindo bafomé e algumas coisas assim as lives ficam salvas são publicadas logo depois do vídeo o burro é aquele que fala sobre o que ignora e se nega a aceitar e sair da ignorância é, você deu um outro jeito de falar o que eu falei cara algumas pessoas são autodidatas mas essas pessoas que são autodidatas é, a minha questão é assim o Leberzeck imagina que você nunca falou nada na sua vida e aí você vai estudar sobre português você vai ler português a chance de você falar linguiça em vez de linguiça é muito grande a chance de você falar palmito em vez de palmito ou a chance de você falar ignorância em vez de ignorância advogado em vez de advogado a chance de você colocar um verbo numa conjugação errada numa frase é muito maior do que se você aprendesse isso com um professor entendeu essa é a minha questão você consegue aprender magia sozinho consegue claro que consegue mas a chance de você fazer merda é muito maior tá e a merda na magia é um pouco mais grave porque você não tem nem como saber se é merda de verdade então é essa a questão beleza Lucas Silva e aí Lucas eu tô fechando a live já deu 40 minutos de vídeo eu vou fechar a live porque tem uma galerinha aqui que fica mimizenta falando 20 minutos muito grande seu vídeo eu nem vou assistir porque eu sou muito muito um cuzão não gosto de ver 40 minutos de vídeo as minhas aulas que são de 50 minutos eu não presto atenção então hoje eu sou um idiota e acho que a culpa é do professor sabe então eu vou 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 fechar o bagulho aqui beleza gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então eu vou dar como concluído o meu vídeo a respeito do livro dos mortos na próxima terça-feira na próxima quarta qual que foi o tema escolhido hein você sabe amor próximo próximo tema na quarta-feira que vem não tenho ideia de qual será mitologia angelical segundo minha esposa idolatrada salve salve deliciosa na libos é mitologia angelical seguido por jurema sagrada em cantos as diferenças entre o círculo de proteção de nescau de todes sobre a luz da vontade divórcio de chimina joelma sobre a luz espiritualidade crianças índigo perderam disparado então tema da quarta-feira que vem mitologia angelical já vou dizer pra vocês que eu vou destruir corações como sempre porque meu papel na terra é esse destruir corações beleza espero que vocês tenham gostado eu fico por aqui até mais como é que eu paro eu nunca lembro ah aqui ó tchau gente